Mataram porquê? Mataram porquê o cara ali, gente? Por que vocês gostam de ignorar os outros assim? Ah, aqui tem uma balada, que eu sei, e aqui, não é? Aqui tem uma balada. Que susto, cara. Isso aqui é o lugar dos bonitão, né? Ai, vem cá, você vem que você fica imaginado, poxa. É não. Hã? É nada. É nada. Quem mais se chama? Uh, toma, eh? Daí, ó. Um, tem um ato edição. Ah, 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 ah. Boa, trem. É, passa em cima, na família. Ah, 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 ah. Toma. Nossa senhora. Toma. Ah, 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 ah. Ah, ah. Obrigada.